A mulher, quando está amamentando, está lá com o nenenzinho, amamentando ali, ela tem que ter muito cuidado, porque se ela dormir amamentando, uma cobra que estiver perto, de espécie não identificada, pode perceber isso, e aí a cobra vem sorrateiramente, sobe pelas pernas da mulher, vai até o bico do peito e ocupa o local onde o bebê estava mamando, é isso aí. Ela vai lá, coloca a boca no mamilo e para o neném não chorar, o que ela faz? Fica com a vida esperta pra caramba, vai lá e bota o rabinho na boca do bebê, e aí a criança pensa que é uma chupeta, e provavelmente deve ter algum feromônio ali naquela caudinha ali, e a criança não chora. E aí a gente continua com a série quebrando a magia das coisas? Essa é uma das piores, cara, esse fake news é clássico, esse fake news de serpente é clássico. Eu já ouvi um monte de gente falando isso. Quer saber mais? Vem comigo, vem, eu sou o biólogo Henrique, vem comigo, vem, vem. Olha que doideira, né? Olha que doideira. Mas bota aqui no comentário se você já não ouviu essa história, porque eu sou professor, e vira e mexe, eu dou aula e escuto alguém falando. Você vai falar de serpente? Cara, qualquer curso que eu vou dar, qualquer curso que eu dou sobre ofídeos, porque eu sou especialista em serpente, eu sou herpetólogo, eu trabalhei com comportamento predatório de boides, de diferentes hábitats, que é anaconda, jiboia, coralos hortulanos, epícrates, eu trabalhei com esses animais, pesquisando sobre o comportamento predatório deles. Então, vira e mexe, eu dou curso de animais peçonhentos, curso de manuseio de serpente, etc. E, cara, em todo o curso, todo, assim, não existe um que não aconteceu, em que eu vou fornecer o curso e alguém levanta o dedinho e fala, olha, mas aquela história da cobra, que a mãe está amamentando, a cobra vai lá e começa a mamar, seca o peito da mãe, coloca, e a história vai aumentando, né? Cada um tem a sua história, cada um vai aumentando mais. Mas, em resumo, é, a mãe está amamentando, dorme, a cobra vai mamar no lugar do bebê, e para o bebê não chorar, coloca a caldinha na boca do neném. Esse é o resumo da história. Pá! Fim. Uns aumentam, diminuem, eu vou contar aqui alguns, né? Alguns casos. E aí, tem gente que falou, um aluno falou que isso era um cheirinho, que a cobra dava, né? Realmente, cobras dão algum cheiro? Sim. E é muito fedorento. As cobras, né, as serpentes, elas fazem uma coisa chamada descarga cloacal. O que é isso? Quando você, pô, sucuri, cara, dá nada para fazer isso. Você pega o bicho, né, de alguma maneira, vai manipular o bicho de alguma maneira, e ela defeca, se caga toda. Jiboia faz também, coralos faz muito, mas sucuri, tu pegou, ela se caga. É impressionante. E um fedor horrível, né, cara, de urina com fezes, cara, é terrível. Isso, muito provavelmente, ajuda aí, caso ela for ser predada, né, a espantar o inimigo. Então, veja bem, você vai ser assaltado. Aí o cara chega, ó, perdeu, playboy, perdeu. E tu se caga todo, se mija todo, eu acho que o bandido vai embora, né? Então, o predador, ele deve ficar meio bolado aí nessa situação. Gambais fazem isso também. Gambais soltam um cheiro ruim quando tá ameaçado. Finge de morto, que é a chamada tanatose, né? Tanatose é fingir de morto, vem de Tânatus, que é o deus grego da morte. É uma homenagem ao deus grego da morte, o nome. Finge de morto, se caga todo, se mija todo. E aí o predador, quando chega lá, pra comê-lo, deve de pensar, quer dizer, deve de pensar, tipo, pô, essa merda tá podre. Então, as serpentes, sim, podem fazer um cheiro da descarga cloacal. Na verdade, a descarga cloacal é que dá o cheiro. Então, assim, algum feromônio, algum cheiro que a cobra solta, esquece. Isso não existe, ok? Isso é balela. E a galera aumenta os pontos, né? Cara, é impressionante. Quando você trabalha com serpente, você vai dar aula sobre serpente, de alguma maneira, as pessoas vêm com muitas lendas. E é sempre assim, sempre. Um amigo de um amigo, de um amigo meu, viu uma cobra que foi morder uma árvore, foi morder o cara, e ele escapou, bateu na árvore e a árvore secou. São coisas, assim, bem loucas. Mas, geralmente, a pessoa não viu. É sempre um amigo de um amigo. Porém, eu trabalhava no Vital Brasil e, certa vez, apareceu um senhor. Isso não sai da minha cabeça. Apareceu um senhor, ele deveria ter mais ou menos uns 80 anos. E, no caso, ele viu. Ele disse que viu. Ele viu, tá? Não foi assim, não foi amigo de um amigo. Ele viu a parada. E o que ele viu? Ele estava caçando quando era novo e tinha um rio. Do outro lado do rio, ele parou e observou, tinha uma vaca. Tinha uma vaca leiteira. Aquelas com os peitões, né? Vaca holandesa. Imagina a vaca holandesa lá na área que ele falou. Provavelmente perto de São Paulo ou Pantanal, não sei de onde ele veio. Eu sei que a história é muito doida. Mas acompanha aí. E aí ele viu a vaca do outro lado e, de repente, do lado de cá, ele viu uma sucuri de aproximadamente 15 metros de comprimento. E tinha um rio. E, pasmem, o que a sucuri fez para atravessar o rio? Tinha uma árvore do outro lado e a sucuri se levantou e ele viu. Não foi ninguém que contou ele, não. Ele viu. A sucuri se levantou, se rodou igual um laço, igual um laço, né? Igual o desenho do pica-pau. Laçou a árvore que estava do outro lado do rio. Se atravessou. Cara, a história já começa aí, né? Primeiro que não tem sucuri de 15 metros. Segundo, mas que caceta de sucuri de merda é essa? Porque sucuri é aquática, né? Ela precisou se laçar e se amarrar na árvore do outro lado para poder atravessar. Enfim, ela atravessou e ele ficou olhando. Ele era novo. Ficou olhando aquilo e ela foi sorrateiramente embaixo da vaca e foi na teta da vaca e mamou na teta da vaca. Você acha que parou por aí? Não parou por aí, não. Ela começou a mamar na teta da vaca e mamou tanto, porque a cobra era gigante, que a vaca ficou fininha, fininha, fininha e morreu. Cara, é sério. Eu ouvi isso. Eu ouvi. O cara disse que foi ele. Gente, desculpa. Mas de vez que eu vou ver um mosquitinho aqui. E o coroinha disse que foi ele. E aí você fica... Porque eu sou um cara cético, né? Já deu pra notar aí com os meus vídeos. Eu sou uma pessoa muito cética. Eu sou um homem da ciência, cara. Eu sou um homem da ciência. Sou materialista. Só existe matéria. Eu só acredito. Só dou valor àquilo que é comprovado. Matéria e energia é a mesma coisa, tá beleza? Mas como é que você ouve um senhor de mais de 80 anos falando um absurdo desse e trava o cara? Porque eu geralmente eu travo. Eu falo, ah, isso aí, cara, isso aí não é bem assim não, hein? Tá errado, tá equivocado. Não é bem assim. Igual eu fiz com o lance da águia, né? Do vídeo da águia aí. O cara falou da águia e eu já cortei logo. Meu irmão, não é assim. É assim que funciona. E é óbvio que essas pessoas ditas espiritualizadas me odeiam por conta disso, né? Porque a galera adora a palavra quântico, né? Quanto, cura quântica, calça que tira estria quântica. Eu já dou logo uma porrada porque os caras não sabem nem o que quer dizer quântico, né? Nem quer dizer quanto, mas eles gostam da palavra quanto. Porém, como é que você vai falar pra um coroa de mais de 80 anos que tá falando com você seriamente convicto de que ele tomou chá de cogumelo? Nem rir, cara, você pode, porque se você rir é desrespeitoso. E eu tive que ficar, né, com aquela cara que eu sempre faço. Que merda é essa, cara? Cara, a vaca morreu, cara, na história dele. E ele viu a vaca. Ah, é muito doido o negócio. É muito doido isso aí. Tem uma galera que viaja na maionese. Galera, serpentes não mamam. Serpente não mama, tá? Não tem esse negócio de serpente mamar. Já vi o contrário. Eu já vi o contrário, hein, já vi o contrário. Já vi mamar serpente, hein, caraca. Falei merda no YouTube. Tomara que eles não deletem esse vídeo. O contrário existe, mas cobra mamando não existe. Cobra não é mamífero, galera. Mamífero é preparado pra mamar, tá ok? Nós temos todo um aparato, o palato secundário nos ajuda, né? Nós conseguimos fazer o... Existe todo um aparato bucal pra você poder mamar. Todos os mamíferos mamam. E... Cara, até pra vocês terem uma ideia, até as expressões faciais dos mamíferos... Né, que você não vê expressão facial num lagarto. Mas você vê num cavalo, por exemplo. Se especula que a expressão facial possa ter evoluído a partir da pressão negativa. Que você tem que fazer com a boca pra poder mamar, né? O sugar. E, claro, nós humanos nos especializamos bem nas expressões faciais. Cães também tem bastante expressão facial. E talvez, sim, talvez... O ato de mostrar os dentes, né? Eu acredito que os dinossauros não conseguiam fazer isso. Levantar os lábios e fazer cara de mal. Esse display provavelmente eles não tinham. Mas, claro, podiam abrir a boca com dentões pra fora, óbvio. Como cobras fazem, como lagartos fazem. Isso é um display interessante. Mas, talvez... Mostrar os dentes levantando a gengiva seria um pouco mais complexo. Bom, enfim, expressões faciais provavelmente podem ter evoluído justamente do ato de mamar. Mas serpentes... Serpentes não têm expressão facial, tá ok? Não mamam. Serpentes não mamam. Ela não tem esse aparato pra poder mamar. Então, isso é uma lenda. É uma lenda que a galera propaga aí. Há muito tempo. Pessoal que conhece, né? A galera lá da roça, lá do interior. Tem muito dessas lendas aí. Mas é uma lenda falsa. É uma fake news, ok? É uma fake news muito antiga. Não tem uma vez que eu dei o curso de serpente que alguém que não tem ninguém lá pra... Ah, cobra mama? Cara, é doido, né? Então, tá quebrado? Mais um vídeo aí da sessão... Quebrando os encantos da magia. Com o biólogo e o zoológico Henrique. Vocês estão falando com o zoológico. Então, eu sei o que eu tô falando. Não tô falando besteira, não. Tô falando sério. Eu tô rindo aqui porque é engraçado, cara. É engraçado. Mas, o que eu tô falando é sério, beleza? Aproveita, cara. Se inscreve aqui no canal. Se inscreve aqui. Pô, tem vídeo maneiro. Tem 300 vídeos, cara. Vídeo maneiraços. Vídeo maneiraços. Tem vídeos aqui que são obras-primas. Se inscreve aí, cara. Não custa a tua ele se inscrever. Se inscreve nessa joita aí. Se inscreve aí, caceta. Pô. Fui. Valeu, galera. Tchau, cara.